Olá a todos, paz seja convosco. Ouvindo aqui o som dos pássaros aqui na janela de casa, me veio à cabeça um hino que eu quero compartilhar com vocês. Dizer que Jesus é maravilhoso e mesmo em tantas aflições na vida, nós podemos ter a certeza que Ele é fiel, Ele está conosco. E por isso a cada dia nós podemos dizer, Jesus, eu te amo. Vamos cantar? Sentimentos são expressos no viver Cada dia fatos, lances do existir Quer sentindo alegria Ou imersos em tristezas Os momentos são temíveis a fugir É a alma desejando um quesito mais Ela diz, dependo sim do meu Jesus Seu carinho, seu abraço Sem Jesus não sei o que faço Sentimentos são expressos em dizer Em dizer Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Álvaro Tito 1900 e bolinha Mas é muito bom dizer isso sempre Jesus Eu te amo Porque Ele nos amou primeiro Abraço a todos Paz da parte do Senhor Jesus Seja convosco Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo